Alfredo Neto, quando o Saci não apronta em Três Lagoas, ele apronta fora. Fica a pergunta aqui, Alfredo, como que o Saci conseguiu chegar em Campo Grande? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo R.C.L. Notícias. Seria cômico se não fosse trágico. O pessoal brincou bastante sobre esse fato. Alguns disseram que ele foi pulando daqui e lá. Outros disseram que ele está expandindo a área de atuação, fazendo novos clientes. Vítimas em outras cidades, expandindo os negócios. Outros já comentaram que se ele tivesse a habilidade que ele tem para cometer crimes na Paralimpíadas, ele traria ouro para Três Lagoas, no mínimo quatro medalhas. O que a gente sabe é que a vida do crime que o Saci vem levando o Cleomar acaba o mantendo aí nessa situação de furto para poder manter o vício em drogas. Ele pouco se importa se vai ser preso, se vai ser espancado. Na verdade, ele foi daqui para a Brasilândia após ser ameaçado de morte e ver que aqui a situação já estava crítica para ele. Ele iria acabar morrendo nas mãos de pessoas revoltadas com a onda de furto que ele fazia. O que as pessoas acreditam é que ele tenha pego carona de Três Lagoas até a Brasilândia e lá chegado. E depois de 24 horas, ele teria comentado que ele não cometeria crime porque ele amava aquela cidade, não resistiu à tentação da vida regressa do crime e praticou esse furto. A polícia acredita que esse não seja o único, ele tenha praticado outros até ser flagrado por essa câmera. Então, eles estavam procurando mais vítimas para poder fazer a identificação. Mas, até o momento, não houve acréscimo aí no boletim de ocorrência feito no alto de flagrante do Saci, que, claro, já está na rua fazendo mais vítimas, provavelmente, Ana. Mas, até o momento, não houve acréscimo.